Você está prestes a ver a boneca mais incrível já inventada. O nome dela é Poppy e ela é a primeira boneca verdadeiramente inteligente no mundo. Uma garotinha fala com ela, Poppy dá suas respostas. Ela é a primeira boneca realmente capaz de ter uma conversa com uma criança. Não acredita? Apenas veja. Poppy Playtime! Poppy é tão adorável quanto uma garota real e ela fala como uma também. Oi, meu nome é Poppy. Eu te amo. Você pode me ajudar a engraxar meus sapatos? Ora, é claro Poppy. Assim como uma garota de verdade, Poppy sempre quer estar no seu melhor. Perfeito! Obrigada! O cabelo dela é robusto e não sai quando você escova e cheira a flor de papoula. Há mais alguma coisa que gostaria de dizer, Poppy? Eu sou uma garota de verdade. Assim como você. Que horas são? Hora de brincar! E se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos do país foram criados, a Playtime Crew agora oferece tours de fábrica por apenas R$16,99 por pessoa. Uma hora inteira na fábrica de brinquedos mais mágica da terra. Então o que você está esperando? Venha visitar a fábrica! Não podemos... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.